FACÇÃO CARINHOSA Ela sabe que não pode, mas adora me tentar Safada, sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa Que nenhuma transa Que nenhuma transa Safada, sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa Que nenhuma transa Me abraça pra dizer que vai embora Me beija pra dizer que não pode ficar Tira minha roupa, mãe, jura na minha alma Abre as pernas e me diz que eu não devia ter saído de lá Porque terminou comigo e continua ligando Sinceramente não consigo te entender Jura que eu não presto e continua sentando Se não me valorizar, prometo, vai me perder Tente não ficar com outros pensando em mim Isso machuca nós dois, meu pé Juro não ficar com outro pensando em você Isso machuca nós dois, meu pé Quando você vai brotar aqui? Não é gostosa pra caralho Difícil de recusar Ela sabe que não pode Mas adora me tentar Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar Ela sabe que não pode, mas adora me tentar Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma trança Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma trança Que nem uma dança Que nem uma dança Safada Sabe quem transa comigo do jeito que nem uma dança Que nem uma dança Que nem uma dança Baby Sabe quem transa comigo do jeito que nem uma dança Que nem uma dança Que nem uma dança